... do partido aqui no Estado do Espírito Santo. Caram! Caram, parabéns pelo evento. Você que faz parte da história política, partidária aqui do Estado do Espírito Santo. Quais são as expectativas para esse ano eleitoral? O trabalho que a gente vem realizando pela democracia cristã, nós temos assim, a ideia de conseguirmos eleger dois deputados estaduais e fazer uma boa participação para o deputado federal. Quem sabe nós podemos até conquistar uma vaga, Joana. Agora, por que você conseguiu escolher essa grande marca de credibilidade política partidária que é o Guerino para ser candidato a governo? Quando nós nos reunimos com a diretoria da democracia cristã, nós buscávamos um nome que fosse uma pessoa que tivesse realmente uma representatividade ao povo, um gestor, alguém que realmente tem um know-how. Se você olhar os outros candidatos aí, você não vai encontrar nenhum gestor da qualidade do Guerinza, não. E a luta agora, essa eleição 2022 vai ser uma eleição complexa, os conflitos já estão colocados em pauta, como é que você vai lidar com essa divisão política partidária entre direita e esquerda dentro do Brasil? Na realidade, nós não temos essa diversidade entre direita e esquerda. Nós seguimos a determinação do presidente Emael que é andar sempre pela parte que beneficie o povo. Se você ficar nessa ilusão que existe direita e esquerda, você não vai avançar muita coisa. Você tem que ter equilíbrio no que você faz. Ok, eu agradeço você. Sorte, as cartas estão lançadas. Boa eleição 2022. Parabéns pelo evento. Um evento muito bem organizado, lotado. Você conseguiu juntar, vocês conseguiram juntar um número considerável de pessoas que estão apoiando a candidatura. É, eu agradeço, Giovanni. E digo assim, a democracia cristã sempre foi uma grande família. e para isso nós estamos firme nesse propósito. Obrigado, Caram, presidente do partido. Obrigado, até mais ver. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Agora vamos conversar com o pastor Daniel. Como já foi dito, as cartas estão lançadas, os nomes que compõem a chapa desse ano já estão presentes, correndo contra o tempo para esse ano eleitoral, que ao meu ver vai ser extremamente inflamado. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês. Vamos tentar. Vamos conversar com o presidente da Câmara de Vitória, Davi Ismael. Dá uma palavrinha para o nosso canal aqui, Davi. Vamos conversar com o Davi Ismael. Como sempre, atence o uso. Vai dar uma palavra aqui para a gente. Não, já vem. Ai, você me cansa. Você me... Mais um daí. Mais um daí. Bom, Davi. Gente, dá uma palavrinha para o nosso canal rapidinho aqui. Rapidinho. Vamos ser breves. Aqui com o presidente. Aqui do lado de cá. Esse lado de cá. É, só ele. Rapidinho aqui. Do lado de cá. Davi Ismael, nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Ano Eleitoral 2022. Quais são as suas crenças? Como é que você assiste esse ano eleitoral? Eu quero acreditar no fenômeno, mais uma vez. Permanece a mudança. Permanece o desejo de que os políticos poderiam ter feito mais. Por isso que as pessoas vão escolher mudar. Só que vão mudar para melhor. Por isso que a característica que irá sobressair, que já tem sobressair na pré-campanha, irá sobressair na campanha, é a experiência, é a capacidade de gestão. Obrigado. Um abraço. Bom final de semana. Compartilhe-se. Entrevistando as pessoas que compõem a cena política partidária. Presidente do partido atendendo as pessoas. As pessoas compondo aqui. Vamos conversar com o pastor Daniel. Pastor Daniel, dá uma entrevista para o nosso canal. Vamos conversar com o pastor Daniel. Vamos conversar com o pastor Daniel. Manda assim. Aí eu mando o vídeo todo. É um link só, tá bom? Aí compartilha para dar uma força. Se inscreve. Vamos conversar com o pastor Daniel ali. Do lado de lá, pastor. Pode chegar um pouquinho para trás. Pastor Daniel, como vai? É sempre muito bom encontrar com o senhor. A paz do senhor. Como vai o município de Flechal? O bairro Flechal? O bairro Flechal vai bem, graças a Deus. Está desenvolvendo o trabalho. Estamos juntos lá. Eleição 2022. Quais são as suas expectativas, pastor? A nossa expectativa é muito boa para o Estado do Espírito Santo. Temos hoje nomes, tanto a democracia cristã, nessa parceria com o PSD, de Guerino Zanon, pré-candidato a governo. Então a expectativa é melhor para nós, pelo menos, eleger um ou dois deputados estadual e dar uma contribuição à nossa candidatura a governo e a Senado, nosso pré-candidato Magno Malta. Ok, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, o senhor sabe como funciona o nosso canal, sem edição, é um vídeo único. Eu espero que o senhor possa dar essa força para a gente. Estamos juntos aí nessa caminhada. Ok, obrigado. Um abraço. Segura lá do lado de lá que eu vou terminar aqui, esse vídeo. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Eleição 2022, as cartas estão lançadas. Escolha você, o seu candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual. Acredite nessa inovação, acredite numa nova possibilidade. Vamos renovar o quadro político do Estado do Espírito Santo. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Esse é o vídeo dois aqui da convenção do Partido Democracia Cristã, que tem como pré-candidato ao governo, Guerino Zanon. Guerino, ele que foi cinco vezes prefeito de Linhares, professor, um grande empreendedor, reformulou a educação de Linhares, uma grande marca de credibilidade política partidária aqui do Estado do Espírito Santo. Esse é o vídeo dois, vou botar na descrição. Você se inscreve lá no canal, compartilha. O primeiro vídeo é um vídeo sem cortes, uma entrevista com várias pessoas. tem aproximadamente quase uma hora e trinta minutos, e esse vídeo menor, com entrevistas mais curtas. Mas compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal. Obrigado, até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga.